Agora são 8 horas e 11 minutos. Vamos falar agora com José Carlos Portela Jr., advogado criminalista, professor de processo penal na Uni Curitiba, Centro Universitário Curitiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, vamos falar aqui da morte do Adriano Nóbrega, ele que foi morto na Bahia. Ele é exatamente esse capitão do BOP do Rio de Janeiro, acusado de chefiar o escritório do crime também na capital carioca. A gente está vendo uma matéria, inclusive, agora, Portela, dando conta do local onde o Adriano morreu. E eu estou vendo aqui que a proteção da cena, onde ele foi morto lá na Bahia, parece que é uma situação prejudicada para investigações policiais, de acordo aqui com matéria de uma reportagem da Folha de São Paulo, onde o portão principal do sítio, em Esplanada, na Bahia, estava fechada com uma corrente, nessa segunda-feira, quando ele esteve lá o repórter, mas havia espaços abertos na cerca de arame farpado e a porta da casa estava aberta sem isolamento. Chama a atenção esse fato, né, Portela? Como é que você está vendo esse detalhe aqui, destacado pela reportagem, e também todo esse caso do SPM que foi morto lá na Bahia? Parece que é proposital, né, essa falta de cuidado, vamos dizer, entre aspas, para preservar provas, que pudessem levar a uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu nessa operação que levou à morte do Adriano, né? E isso seria interesse da opinião pública, de saber exatamente como que ele foi alvejado, como é que se deu a morte dele, porque há suspeitas, se não são infundadas, e que se tratou de uma queima de arquivo, né, inclusive houve aí declarações do próprio advogado dele dizendo que se tratava de uma queima de arquivo, e há motivos para isso, porque sabemos que esse cidadão estava envolvido em esquemas que se relacionavam com o Flávio Bolsonaro, na rachadinha, e também ele fazia parte do escritório do crime, que, segundo investigações, apontam para o envolvimento no assassinato da Marielle. Então, não foi uma morte numa operação policial, como acontece em várias no Brasil, infelizmente, que não tivesse já de pronto, né, já para o público escancarado, um motivo para a execução. O público já sabe o motivo, agora basta saber se a investigação da morte dele vai ser levada a cabo dentro do que preconiza uma investigação com lisura, para que se revele efetivamente se foi queima de arquivo ou se foi, infelizmente, mais um fato envolvendo a polícia, que no Brasil é uma polícia violenta, sabemos muito bem dos números, mas a minha suspeita é de que se trata de uma queima de arquivo. Muito pelo fato de que a gente sabe do envolvimento dele nesses crimes que eu mencionei, e também pelas coisas que aconteceram recentemente, por exemplo, como o Moro tirando o nome dele da lista dos mais procurados, enfim, e também autoridades que já sabiam dessa operação que ia ocorrer envolvendo o Adriano e que se mantiveram silentes mesmo depois da execução dele, o que demonstra um certo envolvimento de certas figuras do alto escalão do governo nesse fato e também com receio de que algo pudesse ser revelado para a opinião pública e que pudesse comprometer imagens aí tidas como inabaláveis. Exato, quer dizer, o envolvimento bastante estreito, a relação, pelo menos, é que se pode falar, que se tem certeza, da família Bolsonaro, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que na época também era deputado e também fez elogios a esse ex-capitão, né, Protelo? Sim, fez elogios, era do círculo de convivência ali da família Bolsonaro, então é uma pessoa muito próxima ao círculo de poder e, sobretudo, da família Bolsonaro e, portanto, chama muito a atenção essa morte, considerando ainda que foi uma morte em que se envolveu o aparato de Estado. Isso é muito preocupante, né, porque já é preocupante o fato de haver queima de arquivo de uma pessoa que poderia contribuir com investigações que estão em curso no Brasil e que chegariam, por exemplo, a revelar maiores detalhes sobre a morte da Marielle. E mais preocupante ainda é o uso do aparato de Estado para eliminar uma testemunha, uma pessoa que teria envolvimento com esses crimes e a preocupação ainda maior é que se trata do uso do aparato de Estado e que há ligação com a família Bolsonaro nesses fatos que a gente, como opinião pública, gostaria que fossem revelados com a maior presteza, né, porque envolvem atos de corrupção e assassinato de uma vereadora, algo extremamente brutal para um país que se pretende democrático. Muito bem, agora vamos falar aqui, repercutir algumas decisões, né, lá no Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. O ministro Gilmar Mendes, né, rejeitou pedido para suspender a atuação do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, né, que estuda a implantação do juiz de garantias em processos penais. Como é que você analisa essa decisão aí do Gilmar Mendes, hein, Portela? Pois é, você vê, né, parece que foi um advogado que promoveu o pedido de suspensão baseando-se na decisão do Fux. É um absurdo isso, porque pelo que eu li sobre o pedido, se baseava na ideia de que os trabalhos sobre o juiz de garantias afetavam a moralidade administrativa, quando, na verdade, são trabalhos que visam a democratizar a justiça penal brasileira. Então, é totalmente infundada a argumentação do advogado e vejo que a decisão foi correta, porque embora haja essa decisão do Fux suspendendo momentaneamente o juiz de garantias, nada impede que o CNJ ou outros órgãos do judiciário estudem formas de democratização da justiça. e uma das formas de democratização da justiça, sobretudo penal no Brasil, é o juiz de garantias. Eu estive no Chile recentemente e fui para estudar o judiciário chileno, o sistema de justiça chileno, e vi lá no Chile como que opera o juiz de garantias. É um sistema extremamente democrático, que visa impedir que juízes usem da jurisdição para finalidades particulares ou para buscar perseguição de oponentes políticos ou para suplantar direitos e garantias constitucionais de acusados, que podem ser acusados, por exemplo, acusados pobres, que são a clientela preferencial da justiça penal. Então vejo com bons olhos a decisão e que tomara que gere bastante frutos desse grupo de trabalho e também torço para que o STF reveja essa decisão do Fux e que possamos de imediato implementar o juiz de garantias no Brasil, porque dinheiro existe, não há um problema orçamentário, porque já há estudos que mostram que o impacto orçamentário para o judiciário a respeito do juiz de garantias seria extremamente mínimo, e nós temos dinheiro que está sendo desperdiçado dentro do judiciário, por exemplo, para auxílio moradia, para pagar outros penduricalhos ilegais e imorais que podem ser destinados para esse sistema de juiz de garantias, que é em prol da cidadania. Perfeito. Portela, vamos também repercutir contigo o fato da elite militar aqui no Brasil ver a França como ameaça nos próximos 20 anos até o governo francês, diz que saudamos a imaginação sem limites dos autores desse relatório. E a gente lembra que em agosto, já do ano passado, o general Eduardo Villasboas tinha falado realmente que o presidente francês Emmanuel Macron é uma ameaça à soberania nacional brasileira, usando até produtos nucleares para ameaçar o país. Como é que você viu esse episódio nos últimos dias? É, mais um episódio desastroso das relações internacionais do Brasil, que está nos últimos tempos destruindo suas pontes, arduamente conquistadas nos últimos anos nos governos progressistas, de estabelecer cooperação com outras nações, e isso está indo por água abaixo. Porque Bolsonaro é bucha de canhão, ou está querendo transformar o Brasil em bucha de canhão nos Estados Unidos, quer incomodar outras potências, usando dessa retórica miserável, uma retórica vazia, que não encontra fundamento nenhum na realidade, para fazer o jogo dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não enfrentam diretamente essas potências, por N motivos, inclusive econômicos, e aí usa esses peões, como Bolsonaro, para fazer esse tipo de ataque, no sentido de avançar um pouco ali aqui, para ver como é que a temperatura, se ela sobe, como é que é a reação das peças no tabuleiro. Então, para o Brasil, esse tipo de análise, inclusive uma análise que vazou, escancarado, parece que foi proposital, para trazer um tipo de incômodo para que isso seja utilizado pelos Estados Unidos nas suas abordagens geopolíticas. E o Brasil vai na frente como bucha de canhão. Isso a gente já viu na história do Brasil anteriormente, o exemplo clássico é a Guerra do Paraguai, que o Brasil foi usado como bucha de canhão, para interesses geopolíticos da Inglaterra. E, de novo, nós estamos repetindo isso porque perdemos a soberania. Então, um país sem soberania, com o presidente fantoche, que é usado como uma marionete dos Estados Unidos, vai dar em tragédia. A gente está entrando num terreno que é um lamaçal, porque em geopolítica não se brinca. Existem interesses políticos, militares, econômicos, muito importantes e que podem comprometer uma nação como o Brasil, que está em vias de desenvolvimento. Agora, eu vou aproveitar a tua presença, Portela, para repercutir uma notícia que está saindo agora no Globo. Ainda sobre o caso aqui do porteiro, no condomínio do Bolsonaro, está dizendo o seguinte, que o laudo da Polícia Civil obtido pelo Globo concluiu que a voz do porteiro, que efetivamente liberou a entrada do ex-PM Elcio de Queiroz no condomínio Vivendas da Barra no dia do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, não é a do funcionário que mencionou o presidente Jair Bolsonaro aos investigadores da Delegacia de Homicídios. O documento assinado por seis peritos também atesta que o áudio da portaria não sofreu qualquer tipo de edição e que a pessoa que autorizou a entrada de Elcio no condomínio foi o policial reformado Rony Lessa. Tanto Elcio quanto Lessa estão presos sob a acusação de terem cometido crime. Bom, a gente tem aqui mais detalhes a respeito no jornal O Globo que conseguiu aí com exclusividade. Portanto, a voz daquela pessoa que autorizou a entrada exatamente é de Rony Lessa, que autorizou o Elcio Queiroz. E aí, como é que você... Só o Lídia aqui, brevemente, passando para você, Portela. É, eu fico feliz que as investigações estejam avançando, né? Depois de muito tempo paralisadas e com influências aí estranhas, né? De figuras como delegados que tentaram atrapalhar a investigação. Enfim, e promotores mesmo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Por exemplo, aquela promotora que nem havia ainda sido feita nenhuma perícia de maneira devida nos arquivos e ela já foi concluindo que não seria a casa do Bolsonaro que teriam indicado no áudio. Mas o que me mostra isso tudo e que me deixa bastante apreensivo é o grau de envolvimento desses milicianos no círculo de poder, né? Veja aí dois exemplos que você mencionou dessa investigação. Agora, com essa perícia que coloca cada vez mais a questão... Traz a questão à luz do público e do Adriano, que foi assassinado. Quer dizer, isso para citar três personagens, mas temos um monte de personagens envolvidos aí que fazem parte das milícias e aí nós estamos vivendo uma época no Brasil de um império das milícias, que usam do Estado e que penetram na política, que têm relações extremamente perigosas com a família presidencial, quer dizer, e que são protegidos também por setores do Estado. E aí um exemplo que eu dou é o caso do Moro, que tirou o nome do Adriano da lista de pessoas procuradas da polícia e que tem feito de tudo para que o caso Marielle não seja federalizado, né? Porque existe no STJ, em andamento, um pedido de federalização desse crime, ou seja, que esse crime saia da Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal para evitar essas influências que nós estamos vendo diretas na Polícia Civil e no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Então a gente vê que eles estão protegidos, os milicianos estão blindados, mas, por outro lado, felizmente existem autoridades que estão, de alguma forma, tentando trazer esses eventos à luz do dia. Espero que elas não sejam acossadas, que elas não sofram represálias, né? E é o nosso papel, a opinião pública tem que ficar em cima, a mídia tem que ficar em cima, cobrando diariamente as investigações, a lisura das investigações, para que essas autoridades poucas que estão aí empenhadas na investigação se sintam protegidas pelo público para fazerem aquilo que têm que fazer, que é o papel delas na democracia, ou seja, trazer justiça para a vítima e também trazer transparência sobre as investigações para o público. Perfeito, Portela, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Obrigado, abraço, bom trabalho. Obrigada. Falamos aqui com José Carlos Portela Jr., advogado criminalista, professor de processo penal na Uni Curitiba.